Olá, estamos iniciando a entrevista coletiva aqui na tela da TV Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Conosco também, sintonizando aí a rádio FM do Poder Legislativo, você pegando a FM em 89.5. Nossa coletiva, o convidado é o Marcos Vinícius Taques Arruda, ele é cientista político, vai falar sobre as mudanças das regras eleitorais. Eleições pintando aí, eleições deste ano, municipais, mês de outubro. Então, nada melhor do que a gente tocar nesse ponto importante voltado para as novas regras das eleições. Marcos, o nosso muito obrigado pela sua presença aqui nessa coletiva na TV Assembleia. Eu que agradeço a oportunidade de estar debatendo com vocês. A brilhantando também a nossa coletiva, a jornalista Deise. Deise, muito obrigada pela presença aqui. Muito obrigada pelo elogio. A brilhantando é bom demais, né, Osmael? Obrigada. Deise Boroviaque. Olha, vamos conhecer, como sempre acontece em todas as nossas entrevistas, um pouquinho mais do entrevistado. O Marcos Vinícius Taques Arruda, ele possui graduação em Direito pela Universidade de Cuiabá. Especialização em Direito Público pela Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas de Diamantino. É mestre e doutorado em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, é auditor federal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. E professor de Direito e Ciência Política no Centro Universitário Unirondon. Vamos conhecer com o Marcos essas regras das eleições municipais deste ano. A Lei 13.165 barra 2015, conhecida aí como Reforma Eleitoral de 2015, promoveu importantes alterações nas regras das eleições deste ano, ao introduzir mudanças. Além de alterações e mudanças nos prazos para as convenções, essas convenções partidárias, também na filiação partidária e no tempo de campanha eleitoral, que foi reduzido, está proibido aí o financiamento eleitoral por pessoas jurídicas. Ô Marcos, na prática, isso significa que as campanhas eleitorais deste ano não serão financiadas exclusivamente por doações de pessoas físicas e pelos recursos do fundo partidário? É isso aí? Bom, na legislação ela proibiu, né? Houve um debate muito intenso no STF, antes da promulgação dessa lei, sobre o financiamento por empresas. E o STF já julgou inconstitucional e logo em seguida foi editada a lei que proíbe o financiamento empresarial de campanha. Porém, tem que haver um controle muito severo na questão desse financiamento, porque há um grande risco de cair uma letra morta nessa legislação de financiamento. Porque, ao mesmo tempo que o financiamento de campanha por empresas, ele é nocivo à democracia, ele, apenas proibindo, sem criar mecanismos de se controlar de fato, pode, o tiro se pela culatra, haver uma maior incidência no caixa 2. Então, a gente, esse é o grande desafio nosso agora. Caixa 2 sempre foi a grande problemática, né? Sempre foi a grande problemática. E hoje, pesquisas apontam, inclusive, publiquei, estive agora no Peru recentemente, apresentando trabalho sobre financiamento de campanha, o impacto que o financiamento de campanha tem no voto. Em média, 80% do voto é explicado pelo financiamento. Então, isso, o candidato, a política, ele tem consciência disso. E, por isso, não é surpresa que a grande maioria dos candidatos eleitos são os que mais gastam em campanha. Então, controlar o financiamento de campanha é um passo importante, mas também nós não podemos acreditar que só a letra da lei, sem um controle efetivo, vá surtir efeito. Então, não adianta só a gente falar que é proibido, mas não haver um controle, porque aí os empresários podem acabar fazendo a doação por pessoas físicas também. Enquanto cientista político, pelo que você observa no Brasil, o cidadão comum, ele tem condições de acompanhar os acontecimentos, tantas CPIs acontecendo ao mesmo tempo, tantos problemas, tantas prisões. Assim, são tantas informações ao mesmo tempo? É possível peneirar tanta informação e votar consciente? Bom, de fato, hoje o número de informações que nós recebemos é muito alto, principalmente pelas mídias sociais, pela internet, e, de fato, isso é muito difícil. A tecnologia em si hoje, né? Sim, hoje, você, pro cidadão comum, ele conseguir depurar essas informações é muito complicado. Ele acaba sendo bombardeado por uma série de informações e que, muitas vezes, ele traz para ele a opinião do veículo de comunicação que está levando para ele. Muitas vezes, ele não busca outros meios, né? E tem poucas famílias que são donas dos meios de comunicação no Brasil. Então, quer dizer, é como o pai, uma mãe, a criança, ela acredita no pai e na mãe, até ter contato com a religião, ter contato também com o que mais, vamos dizer, com a escola, que aí vão misturando as informações até uma certa idade. Nós, brasileiros, somos como crianças. Se a gente ficar prestando atenção, por exemplo, eu sugiro que assistam a TV Assembleia e ouçam a Rádio Assembleia para ter uma nova opinião, uma opinião diferenciada, um novo foco. Seria isso também, Marcos? Com certeza. Eu acredito que quanto mais meios de comunicação de fontes de informações o cidadão tiver acesso, melhor será o nível de criticidade desse cidadão, desse eleitor, quanto ao cenário atual. Nas últimas semanas, nós, de manhã, o que acontece de manhã em Brasília, a tarde já mudou e a noite já é outra coisa. Nós estamos tendo sessões de madrugada. Ontem, para você ter ideia, até agora, de madrugada, o STF ainda estava debatendo sobre como seria o processo de impeachment. Então, a velocidade é muito rápida. Se a gente não tiver um preparo de base sobre o estudo da política, muitas vezes o cidadão acaba se sentindo vendido no meio de tanta informação. Marcos, você tocou num ponto importantíssimo, esse impeachment, mas nós vamos deixar ele lá para o finalzinho da nossa coletiva aqui, no segundo bloco ainda. Qual a diferença entre a propaganda partidária para a propaganda eleitoral? E qual delas é permitida aí durante a campanha deste ano já das eleições municipais? A propaganda partidária ocorre fora do período eleitoral também, que é previsto na legislação, dentro, o tempo é em cima do número de deputados, em que o partido pode estar divulgando a sua plataforma de governo e tudo mais. Já a propaganda eleitoral seria do candidato. Que só ocorre no período. Que só vai ocorrer no período, que agora reduziu de 90 para 45 dias o período de campanha e a propaganda eleitoral reduziu de 45 para 35 dias. Então, essa propaganda eleitoral é onde, de fato, o político ou o candidato vai pedir voto para ele. Durante esse período, existem mudanças significativas, como, por exemplo, vendações e agentes políticos, restrições também a gastos, horários e também divulgação. É por aí? É isso mesmo? Isso mesmo. Essas alterações na legislação da campanha eleitoral, do financiamento da campanha, se deu... É importante a gente puxar como se deram essas reglamentações. Isso. Após os movimentos de 2013, que a população foi para a rua... Pode explicar, deixar bem explícito aqui para o nosso telespectador, porque agora é época, agora é período, eleições chegando em outubro... Naquele momento, em 2013, nós tivemos a Primavera Árabe em 2012, depois, em 2013, as ruas no país foram tomadas. E como uma resposta a esse movimento e as pressões sociais, houve uma... A presidente da República, na época, lançou um pacote anticorrupção, tudo muito em função da pressão exercida nas ruas. E pesquisas, estudos já mostram o poder sobre o financiamento de campanha, como já disse, sobre a votação. E o que tentou-se fazer? Reduzir o impacto desse dinheiro que o financiamento de campanha tem sobre o voto. E diminuir o poder de... Que candidatos com maior poder aquisitivo pudessem influenciar a eleição. Então, tentar fazer com que houvesse uma igualdade de condições de disputa entre aquele que tem muito dinheiro para gastar e aquele que não tem. Então, a intenção é essa. Quando você reduz o período de campanha... Nós sabemos que uma campanha com 90 dias como era, é uma campanha longa. E, da forma como estava, ela não acontecia também só nos 90 dias. O candidato, ele distribuía outdoor pela cidade com um ano antes, ele ia para a TV com muito tempo antes. Isso já está acontecendo aqui para nós ainda. E que isso é um grande desafio para o judiciário, de tentar controlar isso. O Ministério Público está batendo duro em cima. Então, quando você reduz, é justamente para diminuir a margem de ganho que tem aqueles que têm um poder aquisitivo maior. Isso na televisão, por exemplo. O que exatamente mudou para a regra da campanha eleitoral deste ano? Quanto tempo de televisão os candidatos vão ter? Bom, hoje, o horário que nós conhecíamos era de... Então, era de 45 dias, horário na TV. Agora, baixou para 35. O tempo diminuiu. As inserções antes, elas podiam acontecer, além do tempo dos horários, que agora vão ser 10, 10, blocos de 10 minutos. Durante o dia todo, poderiam haver inserções comerciais a partir de 15 segundos. E em 15 segundos, você não consegue defender uma plataforma de governo, defender suas propostas. Geralmente, era utilizado para atacar o adversário. E agora, o tempo mínimo é de 30 segundos. Meu nome é Enéas. Ou então, você... Ou até mesmo você... Nós tivemos, na época, a última eleição que, para o Senado, sem ser a última penúltima, que ficou se discutindo a questão do aborto. Não sei se vocês se recordam disso. E que quem era a favor era contra o aborto. Então, tinha inserções só sobre... Mostrava o aborto, mas, muitas vezes, nem defendia o candidato a sua... Não era aquilo, né? Ele os utilizava, muitas vezes, para atacar. Assim como uma série de outras questões. Então, hoje, o modelo é de, no mínimo, 30 segundos. E podendo ser de 60 também. Nos Estados Unidos, a campanha eleitoral, ela se dá muito nessas inserções, que é onde o financiamento vem pesado. Nos comerciais, em horários nobres. Nem tanto no horário eleitoral. Que, muitas vezes, a gente... Quando, agora... Não mais agora que reduziu, nós vamos poder perceber isso com mais facilidade. Muitas vezes, o candidato vai ter 4 segundos, 3 segundos para falar. É muito pouco para ele conseguir... Tempo é mínimo, né? É, conseguir inserção. E aí que vem a disputa interna no partido, que é onde vai ser dividido o tempo. Muitas vezes, os candidatos nanicos, eles cedem, vamos dizer assim, o tempo dele para o candidato ter mais força. Porque, por mais que a mídia aberta, a televisão, ela tenha... A população, ela busque hoje, começou a buscar outros meios, mas ainda é o grande veículo de massa. Então, a... E a população, a gente começa, como costuma dizer, na senseplit, que ela entende que está acontecendo a campanha na hora que começa o... E a utilização do adesivo? Será permitido ou não? Sim. Hoje, na nova eleição, vai ser proibido, por exemplo, o envelopamento do carro. O que é o envelopamento? Aquele adesivo que fecha o carro fora a fora, né? Isso já não é mais permitido. Coloca o candidato inteiro ali e tal. Hoje, é 50 por 40, um adesivo menor. Bem menorzinho. E tudo é no sentido de diminuir a questão do... do impacto do recurso. Mas o adesivo pequenininho pode colocar o carro ali? Pode, o eleitor pode votar com o dele. Ele não pode ter camiseta. O candidato não pode distribuir camiseta. Mas o eleitor... E nem o eleitor, no dia, ele pode votar identificando, desde que ele... Parta dele isso. Não haja um... Entrega de... Por exemplo, no dia, de adesivo, de camiseta. Então, será estabelecida a medida, o tamanho desse adesivo, né? Sim. Sim. Essa aí será a forma adequada, né? Propaganda antecipada. Bom, uma inovação que teve na legislação é que, anteriormente, o candidato não poderia nem falar que ele era pré-candidato. Ele não poderia participar de reuniões fora do período eleitoral. Hoje, a legislação permite que o candidato se apresente como pré-candidato e que ele defenda a plataforma, os ideais dele. Ele pode falar se ele é a favor ou contra determinada política pública. O que ele não pode é pedir voto. Mas, Marcos, como que faz isso? Não pode... É uma linha tênue. É. Entre eu estar aqui, enquanto candidato, falando o que eu acredito que seria o melhor, defendendo uma plataforma de governo, me apresentando como pré-candidato, mas, ao mesmo tempo, eu não posso falar. Vota em mim. Foi no caso que você falou também dos outdoor antecipados, né? Então, há uma linha tênue que aí o nosso controle, tanto controle social, controle da população, quanto controle público, que aí o Ministério Público, o TRE, enfim, a própria Assembleia Legislativa, dentro do que ele compete, vai ter esse trabalho que é de conseguir identificar. Hoje, por exemplo, o candidato, ele pode ir na mídia, por exemplo, no Facebook e falar que ele é pré-candidato, mas ele não pode pedir voto. Ele não pode escrever só o pré-candidato e venha pedir o seu voto para a eleição tal, tal, tal. Mas ele falar que ele é pré-candidato e que ele defende, por exemplo, é a favor ou contra o impeachment, é a favor ou contra a distribuição do fundo de participação dos estados, né? Ou seja, ele põe a opinião dele. Mas, assim, você falou que é um grande desafio para a justiça fiscalizar as coisas erradas que alguns candidatos podem cometer. Mas e para o cidadão comum, para nós, eleitores, que estamos de olho em tudo, principalmente nos memes, nas redes sociais, de que forma nós, eleitores, podemos denunciar, podemos saber o que é certo e o que é errado? Existem fontes além do TRE? Sim, hoje, o que acontece? A população está mais crítica. E eu não digo que ela estar mais crítica, quer dizer que seja uma crítica fundamentada, bem formatada, mas que ela está mais crítica, está. Hoje... Mais informada? Não é nem tanto mais informada, ela tem mais acesso à informação, porém ela está mais participativa. Por exemplo, hoje, se um cidadão ver uma propaganda extemporânea, ele não vai saber, e também não é difícil que isso aconteça com todos, mas ele não vai saber qual que é o artigo, a legislação que proíbe, mas ele já tem inserido na sua construção social que é proibido. E hoje, como você disse, com as mídias sociais, com o celular, tudo, hoje, faça acesso, a gente tira a foto, manda pro WhatsApp, pelos aplicativos que estão disponíveis aí, e denuncia, né? Hoje... E os fakes estão rolando, quer dizer, as notícias erradas estão circulando. E muitas vezes o cidadão não tem tempo de buscar essa informação correta, que seria a fonte oficial do Tribunal Regional Eleitoral. E hoje, o próprio TRL tem um trabalho de massificação com cartilhas, né? Agora, por exemplo, nós estamos com a... Está na mídia a campanha deles, do TRL, de divulgação de você poder alterar o seu título de eleitor até agora, dia 4 de maio. Logo em seguida, eles já vão vir com outra campanha. Como que é essa? Essa aí explica pra nós, essa mudança até já 4 de maio. É o domicílio, né? Eleitoral. Então, se você... Pela internet? Você tem que procurar o TRL, tem os canais, né? Que se façam esses cartórios eleitorais. Se você mudou de município e vai vir pra... Agora, pra Cuiabá, que é mudar o seu domicílio eleitoral, tem um período pra isso. Então, eles estão divulgando bastante isso. Logo depois, acredito que vão divulgar essa questão da campanha extemporânea. Porque os meios... Perdão. As mídias sociais é uma mídia barata. Eu posso, enquanto candidato, ir pra criar um perfil no Facebook e divulgar minhas ideias. Popularizar. Popularizar. E hoje o Facebook trabalha também com postagens patrocinadas, né? Onde a pessoa paga pra ter uma maior inserção, né? Um maior alcance. Mas a população, ela é uma mola propulsora na democracia fundamental. Não há democracia, não há um processo republicano sem a participação da população. Então, a população tem que estar vigilante e participar de fato, né? Porque é o momento que ela tem. Os outros quatro anos ela acaba alheia o processo. Estamos chegando no final dessa primeira parte da nossa coletiva aqui na TV Assembleia. O tempo passou muito rápido. Mas eu vou deixar já engatilhado pra você, para o próximo bloco, pra gente falar sobre distribuição do tempo de propaganda. Vamos aproveitar o Marcos, esse cientista político máximo aqui, né? Porque esse ano teremos eleições, eleições municipais. Vamos tentar falar ainda no último bloco, ó, sobre participação de debates, distribuição de tempo de propaganda eleitoral, tanto no rádio quanto na televisão, corrupção eleitoral, crime na internet, pesquisa eleitoral, filiação partidária, convenções partidárias, registro de candidatos, gastos de campanha, propaganda eleitoral. Aqui não só a TV Assembleia Legislativa, mas também o nosso público e comunicação voltado, envolvendo a própria Rádio Assembleia Legislativa, você sintonizando no 89.5. É rápido, já já estaremos de volta com a nossa coletiva aqui na TV Assembleia. E estamos de volta com a nossa entrevista coletiva aqui na tela da TV Assembleia Legislativa, falando de eleições municipais, mudanças nessas regras eleitorais. O nosso papo, a nossa conversa com Marcos Vinícius, taxa ruda, cientista político. Marcos, eu deixei engatilhada aquela pergunta antes do nosso intervalo. Distribuição do tempo de propaganda, como é que isso vai funcionar? Bom, a distribuição do tempo, ela é em cima da representação do partido dentro do Congresso. Isso não teve mudanças significativas. O que acontece é que o tempo de campanha diminuiu, o horário do programa eleitoral. Participação em debate? Participação em debate. Hoje o candidato do partido que tiver oito deputados na Câmara de Deputados, ele tem assegurado a participação em debate. A Deise colocou um pouquinho no início lá, é tempo de propaganda eleitoral, principalmente voltado para o rádio e para nós também aqui na televisão. Como é que isso... Pois, reduziu também, né? De 45 para 35 dias. Para 35, o período, o horário, o tempo, assim como na TV, também deu uma reduzida, mas continua tendo o horário eleitoral na rádio também. Corrupção eleitoral? Sim, é a grande mazela da nossa democracia. Eu acredito que nós temos tido alguns avanços, principalmente com relação à compra de votos. Se nós puxarmos nos últimos 20 anos o número de candidatos que ou estão sendo presos no dia da eleição ou que estão vindo a perder o mandato pós-eleição, isso é algo crescente e significativo, é muito importante para a nossa democracia. No país, isso aí ultimamente tem sido colocado em prática, né? Com certeza. O financiamento, quando a gente fala em financiamento de campanha, há uma zona escura onde o grande desafio da ciência é a gente tentar identificar o quanto é de corrupção também, porque isso se dá nos meandros, nos bastidores. Mas há estudos que mostram que, estudos iniciais ainda, que quanto mais o candidato declara o gasto, maior também é proporcional, relativamente proporcional. Se ele gasta mais o declarado, a parte de caixa 2 ou de campanha também tende a crescer. Bom, Marcos, esse crime eleitoral, hoje em dia, cada vez que passa, está ficando mais prático e mais visível, enfim, mais fácil também de detectar, né? Antigamente, faziam festas, churrascos, matavam bois e bois em fazendas, comícios, os chamados showbícios, cantores famosos. E aí a coisa vai reduzindo para chaveirinhos, hoje tudo proibido, né? Tudo proibido. Então ficou mais fácil de... Hoje fica toda essa mudança de redução do poder econômico sobre a campanha é para tentar, o intuito dela é tentar nivelar os candidatos. Ou seja, aquele candidato menos abastado, que ele possa ter, em tese, as mesmas condições do que aquele que tem um recurso financeiro. Hoje a política é, em sua grande maioria, feita por empresários, grandes empresários de renome nacional, estadual. E se você fosse por pegar o nosso quadro de tantos de deputados, senadores, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eram professores, presidente de bairro, radialistas, né? O pessoal do meio da comunicação hoje já mudou um pouco o perfil. Diminuiu muito, né? Diminuiu muito. Mudou, então, o perfil? Mudou. Não é nem que mudou o perfil do eleitoral. O que mudou foram as regras do jogo. E aí o dinheiro, quando ele tem uma relevância muito alta, como eu havia dito no bloco anterior, que isso é até fruto da minha tese de doutorado, que é o impacto do financiamento de campanha nas eleições, a partir do momento que algo em torno de 75%, 80% do voto é explicado pelo dinheiro, enquanto você gasta, você acaba alijando desse processo de disputa aqueles que têm menor poder econômico, poder aquisitivo. Então, eu achei interessante, porque o Osmaíro colocou aí, desde a época dos showmissos, distribuição de muito dinheiro, à vontade e sem medo de ser feliz na época, né? Feliz, entre aspas. Eu acho que é interessante, então, mudou o perfil do candidato e mudou também o perfil do eleitor. A partir do momento que hoje o eleitor tem um acesso muito maior à informação, mas também o crivo fica difícil. Até para nós, jornalistas, não sei se o Osmaíro concorda, mas até para nós, jornalistas, o crivo de saber o que está certo e o que está errado é tanta informação todos os dias para a gente filtrar. Imagina para o cidadão comum que tem, assim, o seu trabalho e que não é a informação diferente de nós dois aqui, que trabalhamos especificamente com informação. A gente tem que passar por um crivo o tempo todo, por uma peneira, peneirar tudo isso. Imagina para o cidadão comum que tem tantos a fazeres e ainda tem a preocupação de votar e votar certo. Sim, não, é perfeito. O que, se para nós que somos do mentir da política, do jornalismo, que está envolvido, que trabalha com isso, é complicado, para o cidadão comum é quase que impossível ele conseguir depurar essas informações, como a gente já havia dito. E aí acaba caindo no que a gente fala naquele voto, tem algumas teorias que falam que é um voto emotivo. Às vezes, o eleitor, a decisão dele vai por características pessoais do candidato na hora dessa dúvida. Desde a carreira desse candidato, se ele foi procurador, promotor, e aí combatia o crime, então o eleitor idealiza isso. Ou então, se o candidato veio de baixo, vamos dizer assim, era trabalhador, salariado e que chegou... Então, o eleitor, na hora que vem muita informação, ele tenta depurar isso com aquilo que ele identifica pessoalmente. O Marcos... E isso acaba sendo ruim até para você avaliar o plano. Até porque hoje nossos partidos não têm, infelizmente, eles não são partidos formados em cima de ideologia. Se a gente for ver dentro aqui... Entre aspas, existe uma ideologia. Mas ela não acontece de fato. Então, até para o eleitor identificar o que o partido X ou o partido Y defende, é complicado. Isso aí mudou também nas regras eleitorais a questão de desfiliação em função de se o candidato não estiver corroborando com a ideologia política ou se for contra, ou se o partido estiver indo contra a ideologia... O propósito é propositada, né? Isso também mudou. Mudou. Hoje, diminuiu pela legislação. Hoje, aquela troca de partidos em mandato reduziu. Criou-se critérios mais claros e duros sobre isso. E de fortalecimento institucional também dos partidos. Porque o que acontece, acontecia muito. E ainda acontece, a gente viu agora aí, a mudança de... Tem visto a mudança de deputados ou governadores, prefeitos, pós-eleição, mudando o partido. Então, o que nos leva a crer que aquele partido serviu tão somente como uma barriga de aluguel para o candidato pudesse ter acesso... Um degrau para ele... Um degrau e depois para ele estar mudando. Sobre esse assunto aí, Marcos, nós tivemos recentemente a janela partidária e para nós aqui, dentro, até... A gente que vive o dia a dia da TV e da própria Assembleia Legislativa, tem dia que, gente, as últimas mudanças... Então, a troca e tal, a gente até... Vou até lembrar que partido que ele era e tal. Você já pensou em eleitor lá fora? A sociedade, enfim... E isso para nós aqui dentro do dia a dia. E o convívio nacional, então, em nível nacional, envolvendo todos os partidos e os estados brasileiros. Quer dizer, entrando nessa ótica aí, filiação partidária. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais voltado aí para as eleições desse ano. O que... Só pegando um gancho, só pergunta. O político, ele tem conhecimento que a população não... Consegue acompanhar as informações. Não consegue acompanhar as informações e que ela não tem identificação partidária. Pesquisas mostram que um partido que tinha uma identificação muito grande era o PT. Algo em torno de 15% a 17% da população que se identificava com o PT. Hoje, isso já baixou para menos de 8%. Também depois dos últimos acontecimentos, né? Você está entendendo. E isso vem caindo e mais. O segundo partido era o PSDB com 2%, 3% de identificação partidária. Então, o eleitor não vota pelo partido. Ele vota, como eu acabei de dizer, pelo candidato. Então, e o candidato também, consciente disso, porque hoje em dia as campanhas eleitorais são muito mais estruturadas com equipe de marketing, equipe de pesquisa, né? Aí entra o dinheiro da sua pesquisa de doutorado. Isso, que aí, quando o candidato tem estrutura, ele consegue mudar até a opinião dele sobre determinado assunto, baseado em pesquisas. Crime na internet, Marcos. O que isso pode provocar? Que crime que é esse, usando esse veículo, esse canal tão importante hoje que é a internet, que ninguém consegue ficar sem mais? Bom, no caso da campanha eleitoral, hoje, tanto o próprio judiciário, nas mais diferentes esferas, já tem usado o acesso às mídias sociais para sentenciar determinados casos. Desde a questão trabalhista, a gente tem acompanhado, o cidadão está afastado do trabalho por estar enfermo, com o atestado médico, e o pessoal vai lá no Facebook dele e vê que ele está viajando, está numa boa. E na questão eleitoral, a mesma coisa. Então, isso aí vai... Então, o controle hoje... Serve de prova. Serve de prova, com certeza. O candidato, como já havíamos dito mais cedo, dos perfis fake, se conseguir fazer um link desses perfis atacando, porque muitas vezes um opositor pode criar um perfil para atacar o seu adversário. E isso também vai ser controlado. E hoje, a prática do controle é muito mais fácil pelas tecnologias que nós temos. Se você pegar isso há 30 anos atrás, você não conseguiria ter um controle disso. As pessoas não tinham acesso nem à máquina fotográfica. Hoje é tudo muito rápido, gravação de vídeo, qualquer acontecimento que tem na cidade, alguém já filmou, já está na rede. Isso mesmo. Pesquisa eleitoral, o que é que mudou? Bom, pesquisa eleitoral, hoje, houve um ressentimento, um crescimento vertiginoso de empresas que fazem pesquisa e de pesquisas eleitorais. Hoje, o que o TRE cobra muito, o TSE, é o registro dessas pesquisas e a metodologia com que elas são feitas. Então, quando você vai divulgar uma pesquisa eleitoral... Registrar no tribunal regional eleitoral. Registrar no tribunal eleitoral, falar qual foi a metodologia utilizada do survey, que é o de questionário, se foi uma pesquisa qualitativa em grupos focais, enfim. Há um controle muito severo, porque isso impacta na hora da decisão. Convenções partidárias, quando é que elas vão acontecer? As convenções, o prazo agora ficou para agosto, ela reduziu o período, elas estão mais próximas da eleição. Os candidatos... Dois meses antes, 60 dias antes do dupleito. Isso. E agora vai que é no dia 2 de outubro, que é o primeiro domingo de outubro. E... A questão da filiação partidária também mudou. O candidato antes, ele tinha um ano para estar filiado em algum partido para ser candidato. Agora são seis meses. Agora são seis meses, então reduziu. Então, isso também dá uma maior... Para quem quer ser candidato, facilitou bastante essa... E o registro das candidaturas? Ótimo. Bom, o registro também, assim como todo... Percebamos que toda a legislação veio no intuito de reduzir o período eleitoral. Tanto de tempo na TV, tanto de quando ele tem que... O candidato tem que fazer seu registro, quanto que ele tem que estar filiado a partido, tudo isso reduziu. E qual que é o intuito disso? É de diminuir o tempo e o gasto da campanha. Esse é o grande objetivo dos legisladores quando reduziram esses prazos eleitorais. Isso se confirma na sua tese de doutorado? Quer dizer, reduzindo tanto tempo de campanha eleitoral, quem tem mais dinheiro não vai adiantar muito? Ele vai reduzir o impacto desse dinheiro. Se antes eu tinha uma disputa em 90 dias, isso disputa oficial, que a gente sabe que não é o que acontece. A campanha nos bastidores já está acontecendo há muito tempo. Para prefeito, para vereadora, as reuniões já estão acontecendo, as reuniões partidárias, as convenções, não as convenções... Mas isso é legal? É como eu disse, você não pode pedir voto para você. Mas é uma linha tênue, de controle, que de fato nos bastidores hoje nós já temos o processo andando. Quem vai ser candidato, quem não vai ser, quem vai apoiar... Seria um trabalho formiguinha e talvez mais intenso, mais profundo, eu quero dizer mais profundo, em função de demorar muito mais tempo para ser feito? O que vai acontecer na prática mesmo é que a rua, como a gente fala, que a campanha na rua vai reduzir. E a intenção é de que com isso o dinheiro, o gasto seja menor. Porém, é uma preocupação muito grande no sentido de que com esses... não pode reduzir tanto também, porque isso é ruim para o processo democrático, porque a população que está lá na ponta, ela tem menos tempo para ter acesso. Então, há uma balança aí que tem que saber... A sociedade vai ter que saber equilibrar o poder público. Marcos, muito obrigado pela sua presença. Suas considerações finais aqui nessa nossa coletiva? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente estar debatendo sobre um tema que é de... Eu sou apaixonado, mas que é imprescindível para a sociedade. A política deixa todos apaixonados. Já dizia o grande pensador que o mal daqueles que não gostam de política é ser governados pelos que gostam. Então, nós temos que participar, nós temos que nos interessar, porque é o que, de fato, muda a nossa vida, interfere em nossa vida. O Brasil acredito que desse movimento que está tendo agora vai sair mais fortalecido, independente do resultado, porque as pessoas discutem isso. Hoje, nas mesas de bar, nos almoços familiares, o assunto é política. E, com relação ao nosso tema que foi a mudar a legislação eleitoral, eu acho que veio no momento certo a questão do controle do gasto de campanha e que é uma luz no fim do túnel para que nosso processo ele seja mais democrático e menos econômico. Jornalista Deise Borowiec, muito obrigado. Muito obrigado, Osmaeiro. Obrigada, Marcos. Está aí. Chegamos no final. Grande abraço para você, o nosso telespectador. Fique ligado aqui na nossa TV Assembleia Legislativa, a grade da nossa programação. Grande abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto